Bom, meus amigos, não tem uma coisa mais chata do que você passar a noite inteira carregando a bateria do seu smartphone Android. Quando você tira pela manhã, vai para o seu trabalho, para a escola, você vai olhar a bateria depois de algumas horas, você vai notar que ela está praticamente quase toda descarregada. Isso é muito chato e acontece com diversos usuários Android, principalmente para quem tem smartphone da marca Samsung e da marca Motorola. Realmente, essas marcas têm muita pouca bateria e deixa muito a desejar. Mas nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês duas dicas muito simples que você pode estar fazendo no seu smartphone Android que você vai conseguir economizar muita, mas muita bateria. Praticamente dobrar a duração. Se sua bateria dura 12 horas, você vai conseguir mantê-la carregada 24 horas. Se ela dure um dia, você vai conseguir mantê-la carregada 2 dias. Cara, realmente muito bom. São duas dicas impressionantes, mas eu quero que você preste atenção nesse vídeo porque as duas dicas funcionam juntas. Se você fizer apenas uma e não fizer a outra, não vai surtir 100% dos efeitos. Então eu peço que você preste baixa atenção, deixa o seu gostei no vídeo que vai nos incentivar a trazer mais conteúdo bem bacana. E aqui na aba de comentários eu peço para você poder comentar a marca e o modelo do seu aparelho e você me fala se você está tendo problema de descarregamento de bateria. Então, você descrever aí a marca, o modelo, tudo certinho, o problema que você está tendo. No próximo vídeo eu posso estar trazendo aqui um método bem especificamente só para o modelo do seu aparelho. E antes de eu mostrar para vocês a primeira dica, quero mandar um salve para o pessoal que comentou no último vídeo. Nosso primeiro salve de hoje vai para Douglas007. Segundo salve vai para Geovani. Terceiro salve vai para LombradoFF. Quarto salve vai para FF Nativa. Quinto salve e último para Lucas Pedro. Cara, muito obrigado por você sempre estar comentando. E é claro, se você quer salve é só você comentar aí embaixo. Então vamos deixar de enrolação, pessoal. Vamos lá. Vou estar mostrando para vocês as duas dicas bem bacanas que você pode estar fazendo no seu smartphone Android que você pode até dobrar a bateria do seu smartphone de uma forma bem simples. Claro que também vai depender do uso que você estiver utilizando ele. Fichado? Vamos lá então. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é clicar no link na descrição. Você vai precisar de um pequeno arquivo APK para vocês fazerem alguma hibernação na memória interna do seu Android para poder economizar bateria. Quando você fizer a instalação, você abre o app, tá? E esse aqui, pessoal, é o aplicativo que você vai estar utilizando hoje. Como vocês podem ver, olha só, estou aqui com 72% de bateria e a minha duração está em 21 horas e 36 minutos. Quase 24 horas. E foi encontrado aqui mais de 60 problemas de energia. Ou seja, tem mais de 60 aplicativos consumindo a minha bateria e provocando descarregamento muito rápido. O que você vai fazer, pessoal? Primeiramente, você vai clicar aqui em acelerador. Você vai dar um clique em cima. Vamos aguardar alguns segundos para ele poder fazer a modificação. Vamos aguardar. Está otimizando a memória. Tentando fechar alguns aplicativos para você poder ter mais autonomia de bateria. Se abrir algum pequeno anúncio, não tem problema. Basta somente você vir aqui no cantinho e clicar aqui no X. O app é totalmente gratuito. E olha só, pessoal, eu já fiz aqui a aceleração. Vamos voltar aqui para a tela inicial do app. Vamos clicar aqui em corrigir. Cliquei aqui em corrigir. Ele vai te pedir para você dar acesso e permissão ao aplicativo para poder otimizar tudo que está provocando o descarregamento. Vamos aqui dar as permissões necessárias. Já dei aqui a permissão. Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial do app. E agora sim ele já está aqui otimizando automaticamente. Olha só o tanto de aplicativos. São mais de 60 que ele encontrou no meu dispositivo que está consumindo a minha bateria. Terminou de fazer a otimização, aparece um pequeno anúncio. Isso é normal. Pode ficar tranquilo. Fechou aqui, não tem problema, terminou. Agora simplesmente você pode sair do app. Essa aqui é a primeira dica, pessoal. Esse aplicativo aqui é sensacional. Você precisa ter ele no seu Android, ok? O link dele está na descrição. E a nossa segunda dica que você vai precisar fazer, você vai baixar aqui a barra de notificações do seu smartphone Android. Baixa novamente. E aqui tem diversas funções que com certeza vão estar ativados no seu smartphone. A primeira coisa que você vai fazer é desativar a sincronização. Você vai desativar o GPS. E aqui você vai ativar duas funções que é economia de bateria e o brilho automaticamente. Você clicou, ele vai escurecer um pouquinho a tela porque durante o dia ele vai adaptar de acordo com o horário a claridade da sua tela. Se você vai economizar muito mais bateria. Você fez essas duas dicas, beleza rapaziada. Então é só você marcar no cronome que você vai perceber que o seu smartphone Android vai ficar muito mais leve e economizar muita, mas muita bateria, ok? Gostou dessa dica? Deixa o seu gostei. E agora você clica nesse botão de compartilhar. E compartilha esse vídeo aqui lá no seu grupo da sua família. Assim você vai ajudar eles também a resolver os problemas dele. Fechado rapaziada? Conto com vocês. É isso aí. Falou, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.